Então é verdade Então é verdade que o grande Nolan teve um filho com uma mulher da terra O que que você quer? Você Se você lutar bem, podemos permitir que se junte ao império Senão, vai morrer Para Para aí, eu tô avisando Que parte você não foi... Nolan fez outro filho? Com essas criaturas nojentas? Vai Corre Tem certeza de que é o filho do Nolan? Não inseto como essas criaturas? Fique longe dos meus filhos, Lucan Você sabia das consequências quando fez eles? Você desunrou o seu povo! Você merece a morte! Eu sei 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 Eu sei